Olha como que fica essa rua quando chove, fica intransitável. Essa rua aqui é na cidade de Itapuá, Santa Catarina, olha só, a lagoa, a situação que fica essa rua. E, claro, a prefeitura, as autoridades não vêem isso, vejam só a situação. Olha, que horror, olha só. Sem condições de passar um pedestre, só trator que anda nessa rua aqui. Olha só a situação que está essa rua. Isso porque foi só um chuvisqueiro, nem choveu tanto assim, para encher tanto de água dessa forma aqui. Olha só. Vocês que estão me acompanhando aí pelo canal, vejam só a situação. Isso aqui em Itapuá, Santa Catarina, veja bem. É uma cidade turística, próximo da praia. Imagina só, se realmente chover mesmo assim, muita chuva. Que situação que fica. Olha só. Então tá, não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar, enviar para os seus amigos e avisar que essa rua aqui está intransitável nesse momento. Olha só. Então tá, não se esqueça de curtir esse vídeo. E aí